Essa semana, navegando na internet, me deparei com um artigo que dizia assim Querem emagrecer enquanto dormem? Beba uma taça de vinho antes de dormir. Consumir a bebida antes de dormir pode auxiliar na perda de peso durante o sono. Uhul! Imagine, tá escrito lá no site da revista Exame, vou até colocar o link aqui na descrição. Agora, será mesmo que tomar vinho antes de dormir vai fazer com que você emagreça? Eu trabalho há 12 anos com emagrecimento e não é o que eu costumo ver no dia a dia. Eu percebo que pessoas que tomam vinho acabam engordando e pessoas quando param de tomar vinho à noite ou qualquer outra bebida alcoólica acabam emagrecendo. Agora, vou dar uma chance aqui para esse artigo e fui pesquisar de onde ele tirou essa informação. Ele tirou essa informação lá do site da Washington State University, que é uma universidade muito importante que faz pesquisas sobre qualidade de vida e emagrecimento. Entrando no site da universidade, eu encontrei o artigo citado pelo jornalista da Exame. E nesse artigo dizia assim, eles pegaram alguns ratos e deram uma dieta rica em gordura para esses ratos. Todos eles comeram muita gordura. Agora, alguns ratos tomaram resveratrol, que é uma substância presente no morango, no mirtilo, na uva e na maçã. Essa substância fez com que os ratos que comeram gordura não engordassem tanto quanto os ratos que comeram gordura e não tomaram medicamento. Os ratos que tomaram medicamento engordaram 40% menos do que os outros ratos. Em momento nenhum, eles falaram que os ratos tomaram vinho, eles falaram que os ratos tomaram resveratrol. E também eles não falaram que os ratos emagreceram. Falaram que apenas alguns ratos que tomaram resveratrol engordaram 40% menos. São duas mentiras que eu encontrei já nessa matéria. E além disso, esse pesquisador, nesse mesmo artigo científico, falou que o resveratrol não é solúvel em água. Portanto, no processo de fabricação de vinho, o resveratrol fica perdido no processo de filtragem. Ele fica junto lá com o bagaço da uva. Portanto, no vinho não tem tanto resveratrol quanto na uva. Lembrando que os ratos não comeram uva e não tomaram vinho, eles tomaram resveratrol. Portanto, se você tomar vinho antes de dormir, o vinho, além de ter pouco resveratrol, ele tem muito álcool e muito açúcar que vai fazer com que você engorde. Portanto, se você quer emagrecer de verdade, assine o canal, pois todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.